Ela não atendeu, não foi ela que me atendeu Tô morrendo de medo Tem alguém com o celular dela, alguém atendeu Não foi a Emanuele, eu cheguei em casa, ela não tá aqui Eu esqueci de procurar ela, véi Por que a Emanuele tá desmaiada? Gente, acabei de chegar em casa Procurei a Emanuele por tudo e ela não tá aqui Cara, que... Que... Vou explicar pra vocês o que aconteceu Eu falei pra ela que eu ia no mercado comprar uns negócios Porque aqui em casa tá uma bagunça, gente Acabou de se mudar Aí a gente tinha que ir no mercado e farmácia E voltar lá na minha casa, pegar as coisas toda hora Porque nunca tem nada aqui no apartamento Porque a gente, ai, vai fazer alguma coisa Vai gravar alguma coisa, falta, sabe E aí tem que ficar nesse negócio de Uber e a pé E aí eu fui no mercado Enfim, peguei o bagulho Deixa eu deixar isso aqui, aqui Cheguei em casa e ela não tá aqui Meu... A minha preocupação é coisa da menina estranha Porque, gente, não é possível ela ter sumido Ela ia me avisar Ela ia... Não sei, mas tipo Eu procurei por tudo, olha isso Essa aqui é a sala, não tem ninguém Cozinha Ali é a lavanderia, eu já procurei O banheiro Aqui o escritório, não tem ninguém Acabei de estar aqui O quarto O closet E a banheira Ó, gente A banheira Tá aqui E não tem ninguém no apartamento Eu tô preocupada Eu não sei o que eu faço Eu vou ter que ligar pra ela Eu vou ligar pra Emanuele Aqui com vocês mesmos Eu vou ver o que aconteceu Mas o meu medo é ela não ter levado o celular Só que, pelo jeito, o celular dela Não tá aqui Que eu já procurei também por tudo Ai, gente, eu não sei o que eu faço Gente, eu vou ligar pra Emanuele Só que, assim, eu mandei mensagem pra ela Não cheguei a mensagem Então eu vou ter que ligar Que não seja pelo WhatsApp Porque Não tá chegando mensagem Nem isso Não sei, às vezes Ela tem 4G Vai ter desligado o celular Alguma coisa do tipo Ou o próprio 4G Ou sim Mas enfim Ai, ai, vai atender Tô chamando Não tô chamando Não, tá chamando Não, tá chamando Ela atendeu Que merda É isso Alô, Emanuele Fala comigo Cadê você? Emanuele Gente, não foi Emanuele Que atendeu É, não foi Emanuele Que atendeu Porém, tá com o celular dela Gente, seguinte Eu lembrei das câmeras Eu tô só esperando Entrar aqui O que eu já fiz Os câmeras Eu consegui ver pelo celular É, e aí eu vou ver Mas é isso Ela não atendeu Não foi ela que me atendeu Eu tô morrendo de medo Tô desesperada Porque, enfim Tem alguém com o celular dela Alguém atendeu Não foi Emanuele Eu cheguei em casa Ela não tá aqui Procurei por tudo Fui até lá fora Procurar essa menina E é isso É Deixa eu pegar Pra ver as câmeras Tchau Eu vou ligar pra minha mãe pra ela abrir pra cá Mãe Onde você tá? Vem aqui pro apartamento agora Mãe, eu preciso que você venha pra cá Mas eu não posso agora só daqui a meia hora pra ir jogando aqui Pô, e o pai? Cadê ele? Ele tá ocupado também? Não, eu não tô em casa Ai mãe Tá, nada, nada Vem pra cá Sai daí, vem pra cá Direto pra cá Tá mãe, tá bom Vem direto pra cá Depois eu te explico Mãe, vem direto pra cá Mãe, mãe, tchau Ai, agora o que eu faço? Gente, não sei o que eu faço Gente, é no meu sonho Ela mandou um vídeo Pera, pera, pera Gente, o que eu faço? É a Manu Tá meio estranho, pegou ela, véi Por que a mulher que tá desmaiada? Olha isso Caralho, o que eu vou fazer? Manoel, mano Meu Deus Pode gravar O que aconteceu? Gente, eu tô tremendo Eu vou ter que subir lá sozinha Não tem ninguém aqui Minha mãe chega daqui meia hora E eu não tenho como deixar a Manoel Meia hora lá em cima Não sei o que eu faço Vou ter que subir lá Eu não sei se eu espero minha mãe chegar Ou se eu já vou Tem isso lá em cima Pra quem... A gente fez um vídeo Que a gente achou uma porta secreta Aqui no prédio Aqui no condomínio E realmente a gente achou uma porta secreta E lá, antes da gente Enfim Achar esse negócio Tem as escadas E é bem onde ela tá Na gravação de imagem dá pra ver Vou Pedir pro editor colocar aí A parte que a gente Sobe lá em cima E vê essa porta Enfim Segura aqui Olha Isso Aqui Pera, deixa eu pegar outro flash Tiga aí Caraca, Manu É gigante Co Deve ter bicho aqui Vamos lá Só precisa que tem bicho Vamos fazer Mano, tem até um bagulho Eu nunca tinha visto Filha da... Nossa Gente Bem Cara, com certeza Tem várias assombrações acontecendo aqui Nesse exato momento Deve ter um espírito Rodando essa caixa d'água Vai, filma Gente Eu não sei Tem alguém aqui, velho O que tá acontecendo? Se eu tirar machucada, Emanuele Minha mãe chega só daqui Porque tá no mundo Caraca Eu tô tremendo Não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Se eu tirar machucada, Emanuele Se eu tirar machucada, Emanuele Se eu tirar machucada, Emanuele Você 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 tá bem? Emanuele Você tá bom? O que você tá fazendo aqui? Emanuele, o que você tá fazendo aqui? Vai, vamos Sai daí Vem pra cá agora Tem um louco Que a gente já veio aqui 30 minutos Se ela veio a você desse estado aí Ela nunca mais deixa a gente entrar nesse apartamento Emanuele Acabou essa horinha de morar sozinha Eu tô fazendo aqui Não sei o que você tá fazendo sozinha aqui Depois eu te mostro no vídeo, velho Você é que trouxe ela aqui? Ah, sim Vem louco Vai, vai Devagar Você vê a menina estranha assim, minha velha Você é tonta Emanuele Você tá louca, velho Tá doendo alguma coisa? Você tá machucada? Não O que você tá fazendo dormindo lá em cima? Não, 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 não Não é possível Você se desmaiou Você tá louca? Eu acabei de receber um vídeo seu Juntos com a menina estranha lá em cima Tá, mas você tá bem? Cara, se a mãe descobrir isso Ela nunca mais vai deixar a gente morar sozinha, velho E daí acabou Gente Cara, você tá dopada de remédio, Emanuele Não é possível Deu um calmante Alguma coisa pra você Ela te arrastou Até lá em cima Já tá bem? Ela te arrastou até lá em cima E me mandou um vídeo seu desmaiada Lá em cima Ela quem? A menina estranha, Emanuele Quem mais quer fazer isso? Eu? A mãe? Eu não lembro de nada Cadê o meu celular? Eu não quero dormir aqui hoje O que? Eu quero dormir aqui hoje O lobo está aqui não A gente vai pra casa A gente vai que a mãe deve estar super ocupada Olha isso, velho Fala aqui, Zoeira Eu tô falando sério, eu não lembro Eu não sabia disso Cara, vamos embora Eu não vou dormir aqui hoje Nem a pau Vamos embora Vamos embora Arruma outras coisas Pega pelo menos Sei lá Celular, carregador, roupa Isso Você não lembra disso? Você tem que ver as câmeras Não lembro Meu Deus do céu